E aí, o que a gente fez? Bom, a gente não achou que seria razoável um projeto que foi super debatido no Executivo quando chegasse no Executivo não ser debatido, tinha que debater. Reabrimos a discussão. Fomos a quatro regiões do país. Sul, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Sete audiências públicas. 60 instituições diferentes ouvidas. Todos os segmentos possíveis ouvidos. Colocamos em consulta pública, de novo, no site da Câmara dos Deputados, do E-Democracia, mais centenas de contribuições. Pegamos isso, fiz o primeiro pré-relatório. Coloquei em consulta pública o pré-relatório. Algumas partes foram muito bem recebidas e outras foram mal recebidas. Desprezei que foi mal recebido. Retirei. Pegamos aquilo e fizemos um novo relatório para votar na Comissão Especial. Bom.